Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como arredondar a barra de pesquisa no tema Waterhouse. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando os nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login, então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza, então basta você acessar a sua loja shopify. E agora já dentro no painel de controle do shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual, então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos direcionados pra página de temas do shopify e o que iremos fazer é acessar a aba de personalização do nosso tema Waterhouse. Então aqui o Waterhouse ele já vai constar como tema atual, então vamos vir aqui no tema atual e no lado da direita e clicar no botão personalizar. Com isso seremos direcionados pra página de personalização do nosso tema e aqui o que iremos fazer é ir no lado esquerdo na barra superior e aqui vai ter um botão com ícone de três pontinhos, nós vamos clicar nela, aparecerá um menu com algumas opções e nós vamos clicar no botão editar código. Então seremos direcionados pra página com os arquivos do nosso tema e aqui no lado esquerdo vai ter a lista de diversos arquivos do nosso tema e o que vamos fazer é vir acima na barra de pesquisar, clicar em cima dela e está o seguinte termo, teme.css. Então do seu lado você vai escrever exatamente teme.css, que é o arquivo onde fica os códigos de aparência do nosso Waterhouse. Então com isso após pesquisar vai aparecer o arquivo teme.css, então vamos clicar em cima e ele vai abrir então o arquivo de aparência do nosso site. Então todo o estilo do nosso site é feito por aqui e com isso o que vamos fazer é ir no lado direito onde tem a barrinha pra descer o arquivo e nós vamos descer até o final, então vamos descer até o final e ao chegar ao final então vai ter a última linha, com isso vamos ir no final da última linha e vamos clicar três vezes no enter para ela pular três linhas. E para nos auxiliar nessa configuração nós vamos usar e acessar a página do host2b.net, o link dessa página está aí na descrição onde aqui ele vai ter o código para a gente arredondar a barra de pesquisa. Então o que você vai fazer é acessar essa página e clicar aqui no botão, clica aqui para copiar o script. Então ele vai copiar o script aqui de baixo para o seu CTRL C. Após fazer isso, podemos voltar para o nosso código e nas linhas que a gente pulou, a gente simplesmente vamos clicar e dar um CTRL V para colar o nosso código. Então a gente colou aqui o código de arredondamento da barra de pesquisa no termo warehouse e após fazer isso, basta a gente salvar a alteração. Para isso vamos no lado direito superior e clicar no botão verde escrito salvar. E prontinho, após salvar agora a barra já foi arredondada. Se a gente acessar a nossa loja, então já deixei aberto antes de fazer a alteração, eu vou recarregar a página e após recarregar agora a barra de pesquisa já está arredondada corretamente. Tanto a barra de pesquisa quanto o botão também de pesquisar, ambos estão arredondados corretamente e com isso agora você já conseguiu arredondar a barra de pesquisa no seu tema warehouse. Eu espero que esse vídeo tenha me ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!